Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, trazendo mais um vídeo aqui na cesta do terror, galera E hoje eu vou jogar a Granny, finalmente, galera E ela que já encheu a casa dela com armadilhas pra mim, né? Vamos ver, Granny, se você vai conseguir me pegar mesmo Vamos ver se é tudo isso, viu? Aqui tem os modos de dificuldade, ó Extremo, hard, normal, easy ou prática Eu vou deixar nesse modo normal aqui Música, tudo mais, e vamos embora Tá, aqui, ó, dicas, ó Fique quieto, ela consegue ouvir tudo Tenha em mente que se você derrubar objetos no chão, isso cria som Ah, beleza, daí ela vem atrás de mim, né? Tá, aqui tem que apertar e segurar aqui o botão de remover Para se livrar das armadilhas, ok? Se esconder debaixo da cama ou também no armário Você tem 5 dias, use headphone, já tô com headphone aqui Beleza, dá um jeito de sair daí, você tem apenas 5 dias Tudo que você precisa está na casa, aí Seja quieto, né? Seja silencioso Ela consegue ouvir tudo e a Granny é muito louca Boa sorte Obrigado, meu querido Dia 1, galera, vai começar finalmente Vamos lá Ok Tô aqui já no quarto, ó Essa aqui é a casa da Granny, né? Ó, já tô de boa aqui, ó Acabei de acordar, tava dormindo um soninho de boa Vamos ver como é que é os controles Dá pra pular? Dá pra baixar, ok Dá pra pegar os objetos Dá pra abrir gavetas Ela tá falando comigo? Ó, saia dessa casa, tá escrito aqui embaixo E ela falou assim Onde está você? Aqui eu posso me esconder Vamos derrubar isso aqui Vamos ver se ela vem mesmo Vamos ver se a Granny vem mesmo Vamos ver se ela ouve esse barulho de verdade Tô ouvindo, tô ouvindo Tô ouvindo ela Eu tô achando que ela não veio, não O jogo falou que ela ouve os barulhos Mas acho que é só de brincadeira Tá, tamo na casa dela, galera Vamos fazer o seguinte Cada sala que eu for entrando Eu vou fechar a porta E aqui eu posso me esconder, né? Isso é muito bom Na banheira dela Não tem nada Aqui também não tem nada Na pia parece que não tem nada Ó ela Tá ali embaixo, ó Com a Dona Granny Tudo bem com a senhorita? Vamos lá O que eu tenho que fazer pra fugir, galera? Achei aqui, ó Bateria de carro Eu derrubei Eu só posso ficar com um item por vez? Deixa eu ver se ela tá vindo Não Ela tá vindo Ela é rápida Não, eu fiquei enroscado na porta Ah, já levei uma bordoada da Granny Galera Ela é muito rápida Dia 2 O que acontece? Se eu chegar no final dos 5 dias E não tiver escapado Da game over? Tipo, os dias Na verdade são as vidas que eu tenho Eu tenho 5 vidas, né? E eu já morri uma Então eu só tenho 4 agora Tá, eu tenho que sair dessa casa Eu já sei que eu tenho que sair dessa casa Tem alguma coisa aqui debaixo do teu travesseiro? Não Não tem, né? Dá pra esconder aqui? Não, não dá também Mas debaixo da cama eu sei que dá pra esconder Ela tá falando Mano, ela tá vindo já Ah, como assim? Como que faz pra eu fugir dessa casa? Com ela assim, cercando tudo? Eu faço qualquer barulhinho e ela já me ouve Ela é muito esperta Tá, ela vai entrar aqui ou não? Tô ouvindo passos dela Eu tô com medo de sair Imagina se eu abro a porta ali e dou de cara com ela Acho que não, galera Acho que tá tudo tranquilo, dá pra sair Ok, saí Não, eu não tô aqui É a segunda vez que eu dou de cara com ela Como que eu vou fazer pra fugir dessa mulher? Dia 3 já? Ai, vai dar game over rapidinho pra mim Mano, tem que ter um segredo Tem que ter uma forma de fugir dela Tá, vamos fazer o seguinte Aproveita que ela tá lá embaixo ainda Vem pra cá Trancado Aqui tinha aquela bateria, né? Você quer brincar de esconde-esconde? Ela tá falando Não, não quero não Por que o meu boneco tá... Ele tá, tipo, mancando, eu acho, ó Tô preso O que é isso aqui que eu tô preso? Mano Peguei aqui, ó Um negócio de carro também O problema é que eu só pego um item por vez Então eu não vou ficar carregando esses itens Preciso de uma chave e uma arma, na verdade Tá, eu tô aqui, ó O que é isso? O que é esse negócio aqui? Eu apertei e ele deu uma mexidinha na porta, ó Mas não dá pra abrir, né? Eu acho que aquilo ali parece ser um segredo Pra eu poder entrar naquela salinha ali, hein? Na verdade, o que eu tenho que fazer primeiro É conhecer a casa dela Porque eu não conheço completamente a casa dela Ó, eu tô aqui na parte de baixo Aqui, ó Mano Eu tô com medo de encontrar ela O que é isso aqui? Você tá parecendo o Mr. Meat? Vamos descer mais Ela vem, galera Vocês conhecem o jogo aí? Não sei se vocês conhecem Ela vem nessas partes de baixo da casa? Ó, eu preciso de um negócio de uma ferramenta, né? Chave de fenda Por que que eu tô mancando assim? É porque eu tô no terceiro dia já? Já apanhei bastante dela? Ela não entra aqui, espero Espero que ela não entre aqui Mano Ela tá em todo lugar Se eu sair aqui, ó Vai ficar muito fácil dela me pegar Porque ela desce Ó, tem ali, ó Negócio de gasolina Tem um monte de peça de carro, né? Tem uma... Uma trap ali, né? Tem umas caixas Eu não quero sair daqui, pessoal O que? O que? O que aconteceu comigo? Eu buguei, galera, o jogo Eu buguei o jogo Vocês viram o que eu fiz? Eu apertei o botão de levantar Eu tava dentro do... Do túnelzinho ali E eu buguei o jogo Como é que eu faço pra voltar pro jogo? Acho que eu vou perder, galera Vou ter que voltar aqui pro menu Vamos voltar Eu tive que voltar, galera Voltei pro dia 1, ó Mas tá bom Por enquanto a gente tá conhecendo a casa dela Estamos explorando ainda, né? Faz assim, ó Ela não tá aqui Vou descer, ó Vou aproveitar e explorar aqui Olha ali Ela falou que tá me vendo Quando eu ando Ela me ouve também? Cadê ela? Tá, vamos explorar Ah, essa porta aqui tá trancada Achei aqui aberto Caso eu queira, né? Na cozinha dela Deve ter bastante coisa Pra gente pegar aqui, né? Nesses armários Aqui, ó Aqui é pra buscar Tem uma melancia Da hora aqui, hein? Gostei Tem algo dentro dessa melancia Tá falando Não era pra cair no chão Fazer esse barulho todo O que é isso aqui? Ferramenta, ó Eu não tô pegando os itens ainda, pessoal Igual eu expliquei pra vocês Eu só posso pegar um item por vez, né? Então não adianta eu ficar carregando E derrubando os itens por aí O que é isso aqui? Um livro Tá, também não quero livro por enquanto Mano, ela tá ali Ela tá ali Ela vai vir atrás de mim Eu vou tentar dar a volta nela O problema é que ela é rápida, né? Ela ficou enroscada ali, galera Ela ficou enroscada O que é muito bom Eu vou precisar muito da ajuda de vocês, galera Eu quero que vocês coloquem dicas aí De como é que eu faço pra sair da casa da Granny Porque tem muito item E eu não sei por onde começar Agora ela desenroscou E tá vindo atrás de mim Tá vindo bem doida Tá vindo bem doida Eu tenho que tentar dar o gibre nela E subir Aí eu entro num lugar Que ela não consiga passar, né? O problema é isso aqui, ó Como é que eu faço? Consegui Passei Onde que era aquele buraquinho? Era aqui, ó Era por aqui que eu descia lá Uma ferramenta ali, ó Aqui, ó Mano Mano, esse negócio aqui tá me enroscando Eu não consigo passar Aí Cadê ela? Ó, alicate ali, ó Vocês tão vendo? Mano, essas caixas aqui atrapalham muito Porque, tipo, você não consegue andar direito Dá uma bugada Ó, um alicatezinho aqui De cortar fio elétrico, parece Lá no Mr. Meat eu usava aquilo ali Pra cortar fio, né? É, no Mr. Meat Eu cortava uns fios lá, ó Tá, vamos fazer o seguinte Vamos tentar ir lá naquela parte Que eu buguei o jogo Só que sem bugar, né? Dessa vez Que era descendo aqui, ó Mano, olha isso O jogo tá andando sozinho Aí, beleza Agora aqui Aqui eu consigo abrir Aí tem aqui, o que que é isso? Controle remoto O negócio de carne fica balançando Dá pra derrubar? Eu derrubei um pedaço de carne, galera Tá, se concentra Se concentra que o meu boneco tá ficando muito doido já Vamos descer Eu tenho que lembrar De quando eu tiver abaixado nos lugarzinhos desse aqui Eu não posso apertar o botão de levantar Não Ela tá perguntando se eu quero brincar de hide and seek com ela De esconde-esconde Não, não quero Agora aqui, vamos derrubar isso, ó Ela não tá aqui Mas essa tábua não pode ficar aqui Tira a tábua assim Porque senão eu não vou ter como fugir, né? Olha isso É uma passagem Aqui é um lugar que com certeza ela não consegue vir O que que eu peguei aqui, ó É um papelzinho, galera Um bilhete escrito assim, ó Esse é o meu quinto dia nessa casa Ela me persegue em qualquer lugar que eu vá Eu estou um pouco machucado E também o meu corpo está doendo A única coisa que eu me lembro antes É que eu acordei nessa casa E que eu estava dirigindo Quando o meu carro de repente quebrou Eu saí fora do carro, né? Pra ver o que que era o problema E então alguém me acertou na cabeça Ah, com certeza foi a Granny Com aquele taco de beisebol dela, né? Eu consegui abrir um... Algumas fechaduras Na porta da frente Mas é só isso Por que que ela faz isso comigo? Eu espero que nenhuma outra pessoa Passe pela mesma experiência que eu Se eu não sobreviver a isso E se alguém encontrar essa mensagem Eu percebi que ela às vezes esconde coisas dentro de frutas Mas é, é por isso que a gente viu a melancia lá, né? Só falta isso aqui fazer barulho também, né? Ó, chave especial Chave especial? Deixa aqui, galera Eu tenho que saber onde que eu tenho que usar essa chave especial Tô aprendendo Tô gostando que eu tô aprendendo o jogo aos pouquinhos, né? E a gente vai descobrindo O importante é eu saber Quais os lugares seguros pra eu ficar Que ela não possa me pegar, né? Como é que abre isso aqui? Ah, eu tenho que abrir por cima Por aqui não dá Ah, por aqui não dá pra abrir isso ali, não Tem que ser por cima só Aqui tem que tomar cuidado Porque eu já vi ela andando por aqui Ó, tem uma machadinha ali, ó Não dá pra mexer aqui não, né? Daqui de onde eu vim Ela subiu ali da outra vez, né? Só que foi antes de eu morrer Ah, tem peças faltando Isso aqui é uma foto da Granny É uma foto dela Ó, é um martelo Eu falei que era machado, não Mas é um martelo Ah, aqui é o mesmo lugar Só tô dando volta Mas dá pra descer aqui, ó Tem um carro da hora aqui Quer dizer, nem tão da hora assim, né? Ela vai vir aqui Ó, tem munição Munição calibre 12 isso aqui, hein? Tem uma espingarda pra achar? Ó, tem aqui, ó Ah, eu acho que tem que montar a espingarda, né? Se não me engano Como é que faz isso aqui? Liguei Liguei alguma coisa O que que eu liguei? Não sei Ah, é uma sauna É o botão de liga e desliga da sauna Dá pra fugir aqui? Não dá Ah, galera, eu tô cercado Vai dar muito ruim Dá licença, Granny Vazei, 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 vazei Não, eu me rosquei Eu me rosquei Aí, foi Só foge Se eu chegar num lugar sem saída, eu tô perdido Não, tem saída aqui, ó Vamos aproveitar que ela tá lá embaixo Vamos subir Aqui é a saída, galera Ah, o martelo O martelo pra tirar as tábuas Isso eu consigo Pronto que ela tá subindo Será que ela tá lá embaixo? Ela tá aqui, ela tá aqui Ela tá vindo Ela tá vindo Eu tenho que dar o jibre nela Esse negócio aqui no chão É tipo um fio Será que eu tenho que cortar aquele fio ali Com aquele alicate de corte? É uma boa, né? Tá, vamos tentar dar o jibre nela E descer de volta Pra pegar o martelo Acho que ela saiu Mano, ela tá aqui ainda Ah Ela me enganou demais Eu achei que ela tinha subido Mas ela tava lá embaixo ainda, galera Não acredito Dia 2 É, dia 2 Porque eu tive que recomeçar, né? Eu tava jogando no dia 2 Se não me engano Aí deu aquele bug E eu recomecei Galera, muito bom Hoje foi um bom vídeo Pra eu aprender um pouco Conhecer as coisas Da casa da Granny aqui Mas pessoal Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Vou chamar ela aqui Pra ela despedir com vocês aqui Se vocês gostaram Pessoal Não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza? Compartilha aí com seus amigos Nas redes sociais E também coloquem dicas aí Pra mim, galera Pra como que eu faço Pra fugir da casa Dessa nossa queridona aqui A Granny, beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau